Fala tiradores! Pessoal é só, mais um vídeo para que vocês possam se adequar a nova legislação. Bom, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês acerca de um ofício que surgiu aí há um tempinho, mas ninguém comentou, eu vi que a galera aí ainda continua desinformada. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre esse ofício para que você possa se adequar e não passar por nenhum perrengue aí que possa te trazer transtornos e você ficar sem a sua carabina. Bom, para quem não sabe, houve mudança na legislação, carabinas acima de 6 milímetros foram restritas, não proibidas, sim restritas e para quem é competidor, para quem é federado, para quem faz competições oficiais, também mudou a legislação e o ofício aqui, deixa eu até mostrar para vocês na tela aqui, pessoal, o ofício 011 é um ofício que o Exército emitiu para poder responder algumas perguntas e quem fez essas perguntas foi aqui a Confederação, deixa eu mostrar aqui para vocês, a CBTE, Confederação Brasileira do Tiro Esportivo e aqui pessoal, vou deixar, bom, eu não vou ler item a item, mas eu vou explicar e vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, aqui, como que vocês vão saber a resposta aqui e vai ser, de fato, algo definitivo até o momento, tá? Então, essa aqui, esse ofício, ele serviu, né? Ele veio para poder consolidar, veio para poder deixar as claras, de fato, como que vocês vão se adequar a nova legislação, tá? Bom, resumidamente, eu vou só mostrar aqui para vocês aqui, ó, pergunta número 1, pergunta número 2, número 3, número 4, enfim, tem várias perguntas que foram realizadas aí pela Confederação e esse ofício, pessoal, ele aí só foi aparecer por agora, né? Muita gente aí nem sabe o que de fato é, enfim, pessoal, resumidamente, bem claro para vocês, tá? Se você é competidor federado, se você faz competições oficiais, você precisa de ter CR, tá? Você precisa de ter a sua carabina postilada em um CR e você vai ter que ter guia de tráfego quando for fazer as competições, emitir as guias das suas carabinas de pressão, independente do calibre, 4,5, 5,5, 6 milímetros, 6,35, 7,62, 9 milímetros, enfim, não vi ainda a competição dessas carabinas acima de 5,5, mas se você vai competir, se tiver uma competição, você vai ter que ter o CR. Pessoal, quem é ali que adquiriu carabinas acima de 6 milímetros e não tem CR e não tem apostilamento ali dessas carabinas, vai ter que fazer, sim, o apostilamento. Então, independente agora se você é confederado ou não, se você possuir carabinas acima de 6 milímetros, você é obrigatório, não é uma, como se diz, facultativo, é obrigatório, tá? Lucas, mas não existe CR mais para arma de pressão. Como que eu faço? Bom, aqui nesse ofício, ele responde que você é obrigado a atirar o CR de arma de fogo. Sim, você vai ter que passar pelos mesmos procedimentos para ter a sua arma de pressão aí apostilada em um CR, que no caso é o mesmo procedimento da arma de fogo. E a única coisa que você não vai ter que fazer vai ser aquela parte onde você tem que fazer habitualidade por calibre, tá? Então, não precisa da habitualidade por calibre, aqui nesse ofício, vocês vão ler depois, o vídeo vai ficar muito extenso, mas vocês vão ler perguntas e respostas aqui, que vão, sim, de fato, responder essa minha afirmação aqui para vocês. No caso aqui, eu só estou comentando o que eu já li, para não ficar algo maçante e aqui a gente ficar um vídeo muito extenso. Então, sim, você vai ter que ter CR, o mesmo CR de arma de fogo. E para apostilar, Lucas, como que eu faço? Bom, para apostilar, você vai ter que comparecer ali, né? Igual antigamente o povo fazia, né? Não tinha as redes sociais ali, não tinha muito a internet, não era muito ali, né? Utilizado, então o pessoal ia pessoalmente ali, né? Nas repartições do exército, na localidade ali, no seu caso aí, na sua região. E você solicitava, né? Através de uma documentação, emitia ali, imprimia um documento que você preenchia ali. E aquilo ali ficava transitando pelo exército ali, quase um ano, para você apostilar a sua arma de pressão. Bom, antigamente tinha o CR de arma de pressão e era muito mais fácil de tirar, tá? Bastava ter ali pequenos requisitos. Inclusive, tem uma fológica que mostra ali, depois eu falo, se não me engano, era 56, alguma coisa assim, que ali você conseguia fazer o CR de arma de pressão. Então hoje em dia não tem CR de arma de pressão, tá? E uma questão, a número 2 aqui, pessoal, para eu deixar bem assim, explicado para vocês, que a número 2, às vezes, ela é confusa, tá? Então muita gente vai achar que vai servir só para toda a carabina. E aqui ela deixa bem clara a pergunta, você tem que focar na pergunta, tá? Só para deixar clara a número 2 aqui, depois eu vou deixar para vocês, vocês vão ler esse ofício, vocês vão entender de fato o que eu estou falando, de fato, é o que está aqui nas perguntas e respostas que o Exército fez, tá? Bom, a número 2, aqui ela fala o seguinte, ó, logicamente vocês têm que ler a número 1 e vai descendo, vocês vão entender, tá? A exigência de concessão do CR contida no artigo 34 do decreto 11.615, por citar apenas armas de fogo e apenas a elas direcionadas, ficando dispensada para utilização exclusiva de armas de ar comprimido, de uso permitido, aí a resposta é bem, não, a dispensa do registro que está prevista apenas para a prática do tiro desportivo com arma de pressão do tipo airsoft. Bom, aqui está dizendo, pessoal, bem simples, que você está dispensado se você é competidor desportivo, no caso, existe a diferença esportivo e desportivo. Desportivo é quem faz competição, é quem é federado, enfim, pessoas que têm, vamos falar assim, um nível de competitividade superior, vamos dizer assim, né, pessoas que têm ali registro em uma federação, no caso a CTBL e tal, tudo bem. Bom, então, aqui ele está falando que ele está dispensado para competidores com arma de pressão do tipo airsoft e paintball, tá? Então, se você ler isso aqui de forma isolada, você vai achar que está dispensado CR para airsoft e paintball no todo, né? Mas não, é apenas para confederados, tá? Apenas para quem é competidor oficial e você que tem arma de pressão 5.5, 6.0, 4.5, e não é competidor, você não precisa de CR, tá? Somente se você for competidor ou tiver calibre superiores a 6 milímetros, tá bom? Então, fica bem claro essa informação, é a única que eu queria deixar bem destacada para vocês, porque aqui, de fato, aqui, algumas perguntas aqui, elas são bem fáceis de entender, né? Perguntas e respostas são bem fáceis de entender. E aqui também fala da questão de ter o CR, de como que vocês vão tirar, enfim, deixa vocês lerem aí e vocês tirarem suas conclusões para eu não interferir na interpretação de vocês, tá bom? Mas nessa número 2 aqui, eu acho que era importante a gente frisar. Bom, é bem fácil entender isso aqui. Pessoal, e esse ofício, tá? Ele é um ofício feito, né? Ali, é emitido pelo Exército mesmo, pelo Comando Logístico, lá pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que foi, né, uma solicitação aí, um pedido de esclarecimentos que foi emitido lá pela CTBE, tá? Então, a CTBE, através de várias perguntas que eles tinham, dúvidas que eles tinham, eles emitiram esse ofício. E esse ofício, pessoal, ele foi emitido, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, ele foi emitido, salvo engano, no ano passado, tá? Em 2023, e ele só foi respondido 18 de março de 2024, tá? Então, aqui tem uma data, aqui onde foi emitida esse ofício, cadê, cadê, cadê? Enfim, eu sei que foi emitido em 2023 essas perguntas, e elas só foram respondidas agora, tá? Então, tá aí, só para deixar bem claro para vocês, esclarecer de uma vez por todas, resumidamente, aqui, o resumo de tudo. Você tem 5.5, 6 milímetros, 4.5, não precisa de CR, se você não vai fazer competição oficial. Acima de 6 milímetros, tem que ter CR, independente de competição ou não, tem que ter CR, você precisa portilar sua carabina, você precisa ter guia de tráfego para você andar para lá e para cá com ela, e você tem que atirar somente em locais permitidos pela legislação, grupo de tiros, salvo em alguns casos, você utilizar em caçadas de animais permitidos, no caso, o javali, ele não é permitido, ele é controlado, tá? Então, dá para utilizar e você utiliza como se fosse uma arma branca, tá? Tem ali as categorias e a PCP, ela entra como uma parte de arma branca, tá? Não existe essa aqui, não é proibido, não é permitido e tudo mais, é permitido, mas você tem, né? O pessoal fala assim, ah, mas o cara vai dar um tiro com a PCP, frente a frente com o javali, o javali vai destroçar o cara, vai cortar a perna dele, vai vir para cima e tudo mais, ah, como é que os caras de, pessoal, o pessoal atira com 3, 5, 7, o javali sai e vem ainda em cima da gente, imagina com a PCP, sim, de fato é verdade, porém, o tipo de caça utilizado, pessoal, a pessoa não fica ali no, 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 na, conduzir no chão ali, né? O pessoal fica em cima de uma árvore, fica ali, a gente fala caçada de espera, né? Então existe essa modalidade, você consegue abater um javali se você tiver na caçada de espera e der um tiro letal, local, exato, vai desligar o disjuntor de javali sim, tá? Então, logicamente, não é uma PCP de chubinho, o pessoal fala que vai ser utilizado, vai ser uma PCP que tem ali uma classificação de energia suficiente para fazer o abate, tá? Então tá isso aí, deixei o vídeo aí para vocês, espero que tenha ajudado, gostou? Dá o like, se inscreva no canal e fortalece, tchau, obrigado! Tchau, tchau!